Hello, class! So, how are you today? Hoje eu tenho algo muito especial pra você. I've got something very special for you and your family. E que tal chamar a sua família pra assistir a esse momento especial? Porque não é uma aula normal. Hoje eu quero celebrar com você um momento super especial, que é o momento família. It's a family moment, family time. Em uma data que muitas pessoas comemoram, que é a Páscoa. And how do you say Páscoa in English? Easter. Repeat. Easter. Easter. E se você quiser falar Feliz Páscoa, você fala Happy Easter. Happy Easter. Várias pessoas ao redor do mundo comemoram a Páscoa. Várias não? Muitas pessoas, milhares de pessoas. E cada um comemora de uma maneira diferente. So, they celebrate Easter. Eles celebram a Páscoa in different ways, de maneiras diferentes. Mas sabe o que eu acho mais interessante? É que independente da maneira com que elas comemorem, todas estão felizes nesse momento. Todas querem estar com as pessoas que amam. Estar com os amigos. Praticar solidariedade. Afinal, uma das simbologias, um dos símbolos da Páscoa é justamente o se doar. Dar. Dar com amor. E nada melhor do que esse momento pra estar em família, não é mesmo? Nada melhor do que um momento como esse pra ser solidário, ajudar as pessoas. Mas eu quero aqui celebrar esse momento em família. E eu quero contar pra vocês uma historinha muito linda. É uma das histórias mais lindas que eu já vi na vida. Por coincidência, tem um coelhinho. É uma família de coelhinhos, mas não tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa. O que eu quero mostrar com vocês aqui é como é top e como é lindo viver em família. É uma historinha do coelhinho com o seu papai. Mas pode ser uma historinha do coelhinho com a mamãe ou com qualquer pessoa da família. Na verdade, você pode fazer a brincadeira que o coelhinho fez com o papai com quem você quiser. E depois eu vou ensinar pra você como é que faz. Então veja bem, eu vou contar essa história em português. Embora o meu livro esteja em inglês, é esse livro. The name of the book is Guess how much I love you. Guess how much I love you. How do you say I love you? Yes, eu te amo. And how do you say guess? Guess means adivinha. E how much é o quanto. Então quando ele fala assim, guess how much I love you. Ele está falando assim, adivinha o quanto eu te amo. Então vamos para a historinha? Bem, como eu sei historinha de cor, eu vou contar sem ler. Eu só vou te mostrar as figuras, tá bom? Uma certa vez, o coelhinho antes de dormir, ele falou assim, hum, eu estou afim de brincar algo diferente com o papai antes de eu dormir hoje. Sabe por quê? Eles tinham um costume bem bacana. Todos os dias, antes de dormir, eles faziam uma coisa ou outra. Ou eles brincavam um joguinho, ou eles contavam uma historinha. Às vezes o coelhinho contava a historinha para o papai, às vezes o papai contava a historinha para o coelhinho, ou às vezes eles simplesmente brincavam. E nesse dia o coelhinho falou assim, daddy, papai, hoje eu não quero ouvir historinha, mas eu tenho uma brincadeira muito legal. O nome da brincadeira é, guess how much I love you, adivinha o quanto eu te amo. Aí o coelhinho que propôs a brincadeira, ele começou e falou assim, papai, eu te amo do tamanho do meu abraço. E abriu assim os braços bem, o mais aberto que ele pôde. E em inglês ele falou assim, I love you this much. Ele quis dizer, eu te amo esse tantão aqui, I love you this much. E abriu os braços arregaladamente. E o papai falou assim, hum, interessante, I love you this much too. Too significa também, quando o coelhinho olhou aqueles braços arregalados, que eram dez vezes maiores do que o dele, ele falou, uau, como o papai me ama. Aqui, essa parte do livro, ele falando, daddy, I love you this much. Aqui, ó, tá vendo? Aí o papai, ele vai abrir os braços e falar a mesma coisa, I love you this much. Que grandão esse papai, né, esse daddy. Aí ele pensou, como é que eu vou falar agora que eu amo meu pai, o quanto eu amo. Aí ele falou de novo, daddy, guess how much I love you. Adivinha o quanto eu te amo. Olha, eu quero, vocês vão participar da história comigo, tá bom? Toda vez que ele for falar assim, adivinha o quanto eu te amo, vocês vão falar comigo. Guess how much I love you. Combinado? Então repete aí pra eu ouvir, vamos lá. Guess how much I love you. Guess how much I love you. Adivinha o quanto eu te amo. Aí ele ficou na pontinha do pé, levantou os braços o mais alto que pude e falou assim, papai, eu te amo o mais alto que eu consigo alcançar. E ele ficou bem na pontinha do pé. Levanta aí, levanta, levanta. Fica aí na pontinha do pé. Olha, eu quero que você fique. Ficou? E agora levanta os braços bem alto, assim, tipo assim, tentando alcançar o céu. Pois é, foi assim que ele ficou. E ele falou assim, em inglês é assim, ó. Daddy, I love you as high as I can reach. Que quer dizer, eu te amo esse tantão aqui que eu posso alcançar. O papai dele riu muito e falou assim, ok, filho, ok, my son. I love you as much as I can reach. Eu te amo o quanto eu consigo alcançar. Gente, olha só essa fotinho aqui, que fofo. Olha a diferença. Do tamanho do papai, do daddy, pra ele. Ele fez assim, ó. Olhou aquele tamanhozão de papai e pensou. Uau, como meu pai me ama. E ele ficou matutando. O que eu vou falar agora? Aí ele falou assim, quem lembra o que ele vai falar? How do you say? Adivinha o quanto eu te amo? Eu vou te dar uma dica assim, ó. Guess how much I love you. Vamos lá. Ready, set, go. Guess how much I love you. Daddy, guess how much I love you. Aí ele ficou pensando, pensando. Ele falou assim, já sei. Ele ficou de cabeça pra baixo. Ou de ponta cabeça, como algumas pessoas falam. Ele falou assim, papai, eu te amo todo o caminho da minha cabeça até a pontinha do meu dedinho. Eu não vou pedir você pra ficar de cabeça pra baixo. Já não faz essa loucura. Eu não quero que você se machuque. Mas olha que fofinho, gente. Ele ficando de cabeça pra baixo aqui. Tá vendo? Dá pra ver? Papai, eu te amo desde a pontinha da minha cabeça até a pontinha dos meus dedinhos. E o papai dele pegou ele e virou ele pra cima. O papai dele nem ficou de cabeça pra baixo, mas repetiu a mesma coisa. Falou assim, eu também te amo todo o caminho que vai da minha cabeça até o meu dedão do pé. E ele falou assim, uau, como o papai me ama. E aí ele começou a ter muitas ideias criativas. Ele começou a saltitar, igual os coelhinhos sabem, bem alto, bem alto. E falou assim, daddy, vamos falar comigo, adivinha o quanto eu te amo. Guess how much I love you. Ready, set, go. Guess how much I love you. E ele começou a saltitar o mais alto que ele pôde e falou assim, papai, eu te amo o mais alto que eu consigo pular. E ele começou a fazer muitas dancinhas que só os coelhinhos sabem fazer e saltitar de todos os jeitos possíveis, bem alegre. E aí o papai dele deu um salto, gente. Tão grande, que foi tipo assim, ó. Meu Deus, quase que, no céu, o coelhinho quase perdeu o papai de vista. Pois é. E quando ele viu aquele salto bem grande, é claro que ele tinha falado para o papai e eu esqueci de falar com vocês o que mesmo. Qual é a frase? Adivinha o quanto eu te amo em inglês? Daddy, guess how much I love you. E ele saltitou. E o papai dele falou a mesma coisa. Ok, son. Guess how much I love you. Adivinha o quanto eu te amo. Eu te amo do tamanho do meu salto. As high as I can hop. E deu aquele salto quase que sumindo no horizonte. E o coelhinho, uau, como o papai me ama. E ele pensou, meu Deus, o que mais que eu vou fazer? Mas o coelhinho já estava ficando muito cansado. Aí ele se deitou, não tinha mais nada o que falar. Olhou pela janela. Viu a lua. E falou aquela frase que eu ensinei para vocês. How do you say, papai, adivinha o quanto eu te amo? Daddy, guess how much I love you. E aí ele falou. Já assim, ó. Ai, cansadinho. Daddy, guess how much I love you. Aí ele falou assim, papai, eu te amo o caminho inteiro até a lua. E quando ele estava quase adormecido, o papai falou assim. Eu também te amo, filho. Até a lua. Ida e volta. Fim. The end. Gente, essa é uma das minhas histórias preferidas. E por que eu estou contando na Páscoa? O que é que Páscoa tem a ver? Tem tudo a ver. Sabe por quê, gente? Não importa se tem chocolate, no que você acredita. Não é que não importa. Tudo é importante. Mas, igual eu falei no início, todas as celebrações que reúnem pessoas para estar juntas, tem tudo a ver com amor. Nós estamos fazendo a Páscoa solidária, não é mesmo? Estamos ajudando as pessoas. E quem estão ajudando? As famílias. Ajudar é um ato de amor. E a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, se vocês como família estão ajudando e dando amor, é porque já tem muito amor dentro da sua casa. Não é mesmo? Então, no dia da Páscoa, é o dia de celebrar o amor em família também. Então, aproveita esse momento mágico, incrível que vocês estão tendo esse momento, que vai passar e tem que ser marcado com algo especial. Tá bom? E que tal falar para alguém que você ama muito? Pode ser para todo mundo, se você quiser. Para papai, mamãe, vovô, vovó, irmão, até para o cachorrinho. Adivinha o quanto eu te amo. Guess how much I love you. Guess how much I love you. E aí, quando você quiser mostrar o tamanho, é só falar assim. I love you this much. Se você quiser dar um salto bem alto, pode falar só essa frase. I love you this much. Então, querida família, eu quero desejar para vocês muito amor, muita paz, muita alegria, muita força nesse momento. E é isso aí. E, crianças, eu vou ensinar para vocês a musiquinha. É bem fofinha. Fala assim. I love you, you love me. I love you, you love me. We are happy family. How do you say happy? Ah, é feliz. And how do you say family? Família feliz. E o que será? We are happy family. Yes. Nós somos uma família feliz. E essa parte é um pouquinho mais difícil. Você fala assim. With a great big hug and a kiss from me to you. Want to say you want to say you love me too. Essa é a musiquinha do Barney, aquele dinossauro grandão que ele lá e sabe? Vamos ver se você conhece essa música. Vamos ver se você conhece essa música. Ela é assim, ó. I love you, you love me. We are happy family. With a great big hug and a kiss from me to you. Want to say you love me too. Want to say you love me too. I love you, you love me. We are happy family. With a great big hug and a kiss from me to you. Want to say you love me too. I love you, you love me. We are happy family. With a great big hug and a kiss from me to you. Want to say you love me too. I love you, you love me. We are happy family. With a great big hug and a kiss from me to you. Won't you say you love me too. Won't you say you love me too. To big nut brown hair's very long ears. He wanted to be sure that big nut brown hair was listening. Guess how much I love you, he said. Oh, I don't think I could guess that, said big nut brown hair. This much, said Little Nutbrown Hare Stretching out his arms as wide as they could go Big Nutbrown Hare had even longer arms But I love you this much, he said Hmm, that is a lot, thought Little Nutbrown Hare I love you as high as I can reach, said Little Nutbrown Hare I love you as high as I can reach, said Big Nutbrown Hare That is quite high, thought Little Nutbrown Hare I wish I had arms like that Then Little Nutbrown Hare had a good idea He tumbled upside down and reached up the tree trunk with his feet I love you all the way up to my toes, he said And I love you all the way up to your toes, said Big Nutbrown Hare Swinging him up over his head I love you as high as I can hop, laughed Little Nutbrown Hare, bouncing up and down But I love you as high as I can hop, smiled Big Nutbrown Hare And he hopped so high that his ears touched the branches above Oh, that's good hopping, thought Little Nutbrown Hare I wish I could hop like that I love you all the way down the lane, as far as the river, cried Little Nutbrown Hare I love you across the river and over the hills, said Big Nutbrown Hare Oh, that's very far, thought Little Nutbrown Hare He was almost too sleepy to think any more Then he looked beyond the thorn bushes, out into the big dark night Nothing could be further than the sky I love you right up to the moon, he said And closed his eyes Oh, that's far, said Big Nutbrown Hare That is very, very far Big Nutbrown Hare settled Little Nutbrown Hare into his bed of leaves He leaned over and kissed him goodnight Then he lay down close by and whispered with a smile I love you right up to the moon And back I love you right up to the moon 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 I love you right up to the moon